Vamos pegar a BR-365, vamos até Patos de Minas, agora sim conversar com o repórter Elcio Fonseca, que tem as informações lá do Alto Paranaíba. Choveu forte aí também, né Elcio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Olha, choveu forte, sim, aqui em Patos de Minas. O temporal foi na sexta-feira, no começo da noite. Diversas ruas ficaram alagadas, outras tiveram o asfalto arrancado. E, além disso, carros e motos foram arrastados, principalmente nas vias da região central, viu? Houve estragos em praticamente toda a cidade, Rafael. Por isso, a prefeitura informou que montou uma força-tarefa pra tentar colocar as coisas em ordem o mais rápido possível. Por enquanto, eu deixo aqui um alerta importante, pois a previsão do tempo é de mais temporais nesses próximos dias aqui em nossa região, Rafael.